Eita, sejam bem vindos a esse MMOR News de hoje, você deve estar estranhando aí a tela agora nesse exato momento, é que bem, eu estava de boas, certo lá, de boas aqui, pensando no que eu vou gravar para os meus queridos inscritos, aí eu vi assim que subiu um update do Tera, né, do Tera Online, aquele joguinho ninho gostoso maravilhoso que muitas pessoas gostam de jogar, Action, MMO e tal, e pá, em caixinha de fósforo, e apareceu uma notícia aí do Tera Coreano, falando sobre os updates que vão vir dia 26 de 1 de 2016 no Tera Coreano, do teranexon.com, né, então a gente vai ver aí um pouquinho, né, coming soon aí, vai dar um zoom comendo já já, algumas coisas que são tipo, é, beleza, pra que isso, mas são até interessantes, aí tem uma coisa bastante curiosa que a gente vai ver agora na tela e que você muito provavelmente já deve ter percebido, porque você pode ter lido aí o que está acontecendo no seu vídeo agora. O que é que nós vamos ter? Primeira coisinha que vai ter aqui, ó, isso aqui, quem joga Tera sabe que quando você passa pelos mapas lá no, no Pegasus, no Pegasus, no Pegasus, no Pegasus, no Pegasus do Tera, o Pegasus é imóvel, você não pode mover ele. A partir desse update, você vai poder controlar esse Pegasus. O quão isso vai ser livre pra você é incógnita, né, se você vai pegar o Pegasus e ele vai começar a ficar lá de boas e vai dar um tempo pra você ficar voando à vontade, ou se ele vai fazer o caminho dele normal, só que você vai ter a opção de ficar girando a câmera e mover um pouquinho, mover ele, mas não modificar a trajetória. Eu não sei como é que vai ficar, né, mas eles estão dizendo aí que, pelo visto, vai ser uma maneira de você realmente poder voar pelos mapas livremente, usando os Pegasus. Tá interessante, né? Bacaninha. Tem, bacaninha, bacaninha, isso aí é bacaninha. Agora vem isso daqui. New Ellen for Mother Identity Unknown. O que significa isso? Bem, pode ser uma nova forma de customização da Ellen, pode ser várias coisas, mas o que tudo indica, o que a galera tá pensando que é, é uma nova classe pro Tera Online, pra Ellen. Uma nova classe pro Tera Online, pra Ellen. A gente já teve a Reaper, que foi pra Ellen, a Cannoner lá, que foi pra Elfa Feminina e Castanic Feminina. E a gente teve agora a Vai, pra o... a Humana Feminina, Brawler, né? E a nova classe é pra Ellen, se isso aqui realmente for uma classe nova, né? A gente não sabe. Mas pelo desenrolar da parada aqui, que a gente pode ver aqui, é... no teaser, tem tipo um... uma forma de arma aqui, que eu acho que lembra um pouco uma shuriken gigante. Tá ligado? Então vai ser tipo uma personagem que usa uma shuriken gigante, sei lá, tipo a... a Sivir do League. Hoje tá cheio de referências do League of Legends nesse vídeo. Tá uma maravilha. E bem, vai ser uma nova classe. Eu sinceramente espero que algum dia a Emace vai finalmente dizer assim, ó galera, é o seguinte. Estamos retirando todos os personagens masculinos desse jogo, porque a gente não gosta de fazer personagens masculinos, a gente acha muito feio. A gente não encontra tesão nenhum em fazer personagem masculino. Uê. Utilizando essa palavra aí com tons e ironias e formas diferentes de se entender essa frase que eu acabei de falar pra vocês. E a gente tem mais tesão aí em fazer essas roupinhas sexy aqui pra essa personagem que tem o corpo de uma criancinha. A Emace, mas a Ellen, de acordo com a história dela, ela é um ser que tem muito mais do que 18 anos. Ela tem 500, 600, foda-se. O corpo dela é de uma menininha com um pênis numa lapa de coxa. Certo? Então tá aí. Eles gostam muito de fazer novas classes pra porra da Ellen. Sinceramente, tirem logo o Tera, coloquem Scarlet Blade, dois pontos, Tera, certo? Retirem todos os personagens masculinos por favor desse jogo e deixem só os femininos, né? Vamos fazer um jogo justo. Um jogo mais honesto aí pros jogadores homens que gostam de jogar com personagens masculinos, né? Porque claro, gosto é que nem cu, cada um escolhe aí a vontade que vai jogar com... Eu, minha opinião pessoal, eu não gosto de jogar com um personagem feminino, mas o Tera definitivamente está fodendo com qualquer pessoa que é que nem eu, tá ligado? Que eu acho que é a minoria, mas beleza. Mas tá fodendo de todo jeito, né? Porque aí vai vir um personagem aí que talvez seja uma shuriken, o cara quer jogar com o novo ninja lá do Tera, só Ellen. Tenso, né? Então, é, faz isso aí. E tem umas aqui que anexam agora, o Welcome, Nexon, e foda-se aqui a Nexon. Eu tenho até medo de postar coisa da Nexon no canal, porque sabe como é que é a Nexon, né? Ela não gosta muito da gente. Aí tem também três novas dungeons que vão entrar no jogo. Aí o update do Tera tem que ter dungeon, né? Se não tiver dungeon, não é o update do Tera. E outras coisinhas aqui que vão entrar também no servidor coreano. A gente muito provavelmente vai ver isso aí no servidor ocidental. somente daqui a três, quatro, cinco meses, tá ligado? Mas com certeza vai entrar. Tera Online é um ótimo MMO, certo? Que é muito bom, tem update de periódicos e etc. Mas essa brincadeira de ficar lançando só classe feminina tá meio tenso. Mas bem, isso aí com certeza não influencia o que importa pra mim realmente é o gameplay. E o jogo é muito bom, certo? Então tá aí, novidades de Tera Online no canal. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. E se vocês acham também que vai ser uma classe nova realmente aqui. E o que vocês acham disso, certo? E bem, fiquem atentos aí que nesse final de ano vai ter umas coisas no canal bem interessantes. Como o top 10 MMOs que eu recomendo pra 2016. Ainda vai entrar antes do dia 31. E aquele vídeo especial falando sobre as mudanças do canal para 2016, beleza? Então, um grande abraço a todos. Eu vou nessa. Falou. Fui.